Ô moto, já vem de lá que chegue Já é a mesma dupla, 22 escolhas assim VAMIL freshman VAMIL freshman VAMIL buscar A CIDADE NO BRASIL 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 Boa noite. Eu acho que eles vão pôner aqui o dia. Deixa eu estar aqui. Tem que puxar. Eu acho que posso puxar lá fora. Vou pôr para trás. Já está ali? Já está ali? Já está ali? Poxa, vai dar uma compra outra vez? Tarde. Tarde. Então, se você vai dar um nec, não vai, não vai, não vai, não vai. É dura real para mim, mas é depois deste, é deste que está o amarelo já para vocês. Não, este outro com vocês na mesma, depois vou no último. Ah, está bem. Ela estava a pensar bem que está no fundo. Ó, só pode parte. Domingos já foram todas as pessoas que são nós. O que? Rápido por lá. Vá, só temos alguma coisa. Portada? Vá, só está perto do mundo. Entraram? Entraram! Entraram? 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 Tô, olha, o vinho já tá em conjetamento, mas vai que não vai para o leão. Tá. Tá. Ô, o André, engarga-se de planta, mãe. Já vi que são todos, que são todos. Você já está aqui, né, cara? Aí é que o Bromín, já tá ali. E o Bromín, já tá ali. Já, já tá quase. A minha tá aí, polícia. Já foi? Comprouça. Já. Tá com a mão... Eu gosto de rá que sejam com a mão. Já está com a Bromín, ó. Aqui é o Bromín, ó. Aí, ó. Tem que ir. Aí, ó. Ah, o segurança já se vai embora. Então é o outro agora que tá aqui. O moleque que tá o moleque aí. O moleque? Ai! Que ele não gosta. E aí, na frente, vou chegar a passar com o P32. Ai. Vamos tirar o ferroflexo. Ó, vamos lá. Vou levar uma parte de trás da manhã. Não tirar o ferroflexo. Quando tiver um ferroflexo. Quer ir pra além? Atenção dos passageiros. O combaio estacionado no interior número 1 do Cine. O combaio ligarão com o vestido de Rio de Janeiro. Aventura para a Anja em Monte João. Adeu, presente a Anjo. Centro. Verdade. Luz. Tamira. Porta Nova. Conceção. Atenção. Atrás do Rio de Janeiro. E Deus. O organista de partida. 17 anos. Três. 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 Não sei quanto atrás. Normal. Ainda não vi, sabe-lhes quanto sai. Ainda vi na 57, mais para lá? Já. Já. Não, mas foi a Bostela mesmo.